Continuando o Brotato, hein? Vambora. É aqui, ó. Fizendo até a 3, hein? 4x5 tá faltando aqui. Aqui tem eliminado 15 inimigos com uma explosão, reciclo 12 armas em uma partida. E menos 20% de velocidade, cara. A última classe que a gente jogou foi essa daqui. Essa daqui é a multitarefa, tem instância das 12 armas. Então depois o que eu vou fazer? Eu pego ela, coloco as 12 armas, depois reciclo só pra gente poder matar esse negócio aqui. Então dependendo de como for, eu vou fazer até isso agora. Que aí a gente já ganha essa conquista e fica tranquilo antes da gente seguir. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos pegar essas 12 aqui, vou colocar no zero. Que aí a gente já pega essas 12, faz isso e ganha a conquista e um abraço. Tá bom? Tá certo? É uma única partida só que precisa. A gente dá pra ganhar, a gente consegue rapidão fazer essa parada. Posso pegar uma arma que for mesmo. Tanto que eu pego o dinheiro, tem que pegar o dinheiro porque aí eu posso comprar as armas, né? O meu coração... Tá pegando o papel dele, tá bom? Só pra gente poder... destruir tudo. Sorte que ela não tem nada de dinheiro. Se tiver que ser uma coisa de dinheiro, ia ser ponte. Uau, o papel é muito caro. Vou vender. Ah, dó. Meu coração... Não, eu não vou travar esse aqui não, porque esse aqui é... Pelo amor, eu vou travar porque... Eu só sei que ele tem nada. Não, eu não vou travar esse aqui não, porque esse aqui é... Pelo amor, eu vou travar porque... Pelo amor, eu não tô t ensuite. Pelo amor, eu vou travar. Coelho, eu voupool. Vê firme, como eu vou travar sempre. Se gosto aqui. Oito. Vamos lá. Eu acho que pode ser qualquer tipo de arma, né? Eu acho, né? Eu não preciso controlar, né? O ovo não é uma planta, não é um tipo. Eu acho que é legal. Pegar bastante. Eu acho, né? Ok. 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 Isso aí, ó. Vamos reciclar tudo agora. Ok. 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 E aí? Ok. 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 Ó. Ok. E vamos botar ela para ver como é que é? Nossa, que legal! Que da vida! Tem que pegar coisas que dão menos 20% de velocidade. Tchau, tchau! e aí o 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